Bom dia para todos vocês, são 11 horas aí no Brasil. Bom, gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar fazendo uma sessão aqui no Microsoft 365 Day. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcos Freste, eu sou MVP em SQL Server, hoje Data Platform. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Power BI e especificamente o que eu consigo fazer, o que eu consigo entregar para o meu cliente com Power BI gratuito. Eu acho que é bem interessante para vocês até conseguirem visualizar um pouco melhor o que vocês conseguem entregar para o cliente de vocês. Aí estão os meus contatos, tanto o e-mail, como o blog, como o Twitter. Se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, scripts, PPT, essas coisas, vai estar tudo disponível depois lá no meu blog. É só vocês passarem e pegarem o material. Bom, eu tenho, na verdade eu não deveria ter PPT, mas eu tenho, eu gostaria de mostrar uma coisinha para vocês rápida, antes da gente ir pular para a demo e mostrar as coisas do Power BI, do Power BI gratuito. Isso é uma documentação muito fácil de você encontrar na internet, eu acho que ela é o primeiro passo para você tentar entender se a sua empresa consegue usar um pouco do Power BI grátis ou não. Isso é uma comparação que está no próprio site da Microsoft, então vocês conseguem olhar mais ou menos o que o Power BI consegue oferecer para vocês gratuitamente. Então, assim, é claro, pessoal, vamos lá, não vamos nos enganar que o Power BI grátis vai poder fazer tudo o que você precisa. Ele não vai poder realizar todas as funcionalidades e assim por diante, mas você consegue iniciar com ele, explorar mais o produto e aí sim você consegue ter uma adoção melhor, acredito, dentro da sua empresa. Então, aí vocês conseguem ter mais ou menos uma, batendo o olho, vocês conseguem ter uma ideia do que o Power BI oferece para vocês, tanto o Pro como o Gratuito. É claro que depois, vocês explorando cada funcionalidade, você tem aí inúmeras possibilidades, inúmeras features que até não estão escritas nesse slide. Bom, deixa eu pular aqui para fazer uma demo com vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu Power BI, eu tenho uma conta aqui que ela é uma conta gratuita, tá? Como que vocês identificam isso? Não é tão simples de vocês identificarem isso atualmente, a menos que você tente utilizar uma feature paga do produto e aí você vai ter uma mensagem na tela dizendo que você pode atualizar, caso você deseje, mas fora isso, ele é igual à versão Pro. Você não tem nenhuma outra diferença de visualização e nada mais. Então, esse já é um ponto muito positivo. A experiência do produto dela é a mesma. O que vai acontecer são limitações de features. Mas o primeiro detalhe que eu queria mostrar para vocês, dentro do Power BI Gratis, é o acesso aos serviços, tá? O que a gente tem dentro de Get Data, e se a gente for nos serviços, eu tenho aqui uma lista de serviços que eu consigo me conectar com o Power BI, tá? Então, eu separei dois exemplos bem legais aqui para mostrar para vocês. O primeiro que eu acho que é bem legal e eu utilizo numa conta que eu tenho paga, é o GitHub. Eu acho que quem é desenvolvedor conhece bastante essa ferramenta, mas, e quem não é também, provavelmente já ouviu falar. O GitHub, ele é, querendo ou não, eu posso até estar falando um pouco errado, mas ele é um repositório de código, gerenciamento de sprints e tudo mais. Claro que quem é desenvolvedor vai ter uma abrangência muito maior do que ele representa para você. Mas, aqui no GitHub, por exemplo, eu estou com o Power BI Gratis e eu consigo me conectar a um repositório e tirar relatórios deles. Então, imagina, eu tenho aqui, por exemplo, eu salvei um link aqui, eu tenho um link do GitHub, tá? Bem simples, até vou abrir ele aqui para vocês, é o meu próprio GitHub, ele é público. Duas informações que eu preciso providenciar. Preciso providenciar o nome do meu, o dono do repositório, que no caso é meu usuário. E aqui, qual é o nome, né, do meu repositório. Eu vou clicar em Next, ele vai perguntar aqui o tipo de autenticação. Eu vou me autenticar na minha conta do GitHub. Ops. E ele vai começar a carregar essas informações para mim. Então, ele vai aqui importar. Bom, isso vocês conseguem usar dentro da empresa de vocês. Então, vocês têm aqui todo o relatório dentro do Power BI, conectando com o serviço externo. Se você paga ou não o serviço externo, é outra coisa. Por exemplo, o GitHub é uma conta gratuita que eu tenho, utilizando o Power BI gratuito. Então, se você quer controlar os seus projetos, quer saber como é que está o status, você consegue já fazer isso com o próprio Power BI. Uma outra coisa legal também, é que ele permite que você consiga monitorar, por exemplo, outras contas do GitHub. Quer ver? Eu vou pegar aqui agora, da Microsoft. Eu vou pegar aqui. Então, aqui eu tenho o Microsoft. E vou pegar um repositório do Reporting Service. Esse repositório não é meu, mas eu mesmo assim consigo me conectar nele. E aí, ele começa a importar os dados aqui para mim. Daqui a pouco, a hora que a gente abrir aqui o dashboard, vocês já vão conseguir visualizar as informações. Então, ele está importando. É claro que ele leva um momento, um pouquinho de tempo para importar, mas é questão de segundos, já vai estar tudo pronto. Enquanto ele vai carregando aqui, eu vou passar para o próximo. Outra coisa que a gente consegue fazer também, é importar dados do OneDrive. Ou seja, eu tenho uma planilha de Excel que eu quero importar. Isso também é possível de ser feito. Então, eu consigo vir aqui em arquivos, por exemplo. Eu consigo vir aqui no meu OneDrive, tanto o OneDrive da minha empresa, como o meu OneDrive pessoal. Ou até mesmo o arquivo que está no meu computador ou o SharePoint. Então, eu posso me logar aqui na minha conta. E aí, eu consigo carregar dados que estão aqui. Então, aqui eu tenho várias pastas. Deixa eu ir aqui na pasta que eu preciso. Vou pegar e conectar nesse meu arquivo. Outra coisa aqui, o Power BI, eu já consigo fazer, pegar os dados que estão naquele arquivo Excel. Então, eu posso vir aqui agora, por exemplo, eu até separei aqui. Eu consigo vir, ó. Visual Customs. Ah, uma outra coisa que é bem legal para mostrar para vocês. Mesmo no Power BI na web, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho lá o meu Custom Visuals, né? Que eu consigo, por exemplo, hoje no Power BI, se você quiser, você pode desenvolver os seus próprios modelos de gráficos e disponibilizar na própria loja da Microsoft como forma, como um arquivo de Power BI para as pessoas baixarem e incorporarem nos projetos, tá? Então, você consegue fazer isso. Eu já tinha baixado previamente aqui. Depois, nos slides, eu deixo junto o link de onde vocês conseguem baixar. Mas eu estou baixando um arquivinho aqui, que ele é um template de tipo de gráfico, tá? Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, Visual Customs. Ops. Acho que eu estou errado, peraí. Deixa eu importar esse dataset de novo. OnDrive Personal. Aqui ele não foi. Pública. Deixa ele importar aqui para mim. Pronto. Então, aí eu tenho aqui... Deixa eu importar ele. Pronto. Eu tenho meu Chiclete Slicer aqui. Eu posso colocar a fotinho dele aqui para mim, se eu quiser também. Por exemplo. Então, ó. Aqui eu tenho os links para as fotos. O legal desse tipo de gráfico, por exemplo, é que eu consigo mostrar... Então, eu preciso de foto, nome, foto e foto. Nome. Foto. Então, eu consigo aqui, por exemplo... Se eu tiver imagem no meu banco de dados, eu consigo mostrar no Power BI. E aqui eu estou importando direto do Excel, tá? O importante nem é tanto, por exemplo, o gráfico em si. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Vocês conseguem já do próprio OnDrive de vocês. Se você tiver algum Excel que quer extrair relatório dele, né? Extrair gráfico, você consegue fazer isso, tá? E aí você consegue fazer os seus relatórios aqui dentro, por exemplo, do Power BI. Não precisa nem estar com desktop, caso você não queira. Uma outra coisa que também é interessante, caso eu queira, é poder agendar, né? Esses meus relatórios. Então, eu vou salvar ele aqui. Então, por exemplo, vou colocar um nome. Nome qualquer. Deixa eu dar um refresh nessa página aqui. Ops. Eu consigo vir aqui nos meus datasets e consigo fazer o agendamento dos meus datasets. Uma coisa legal é que, como eu estou puxando do OnDrive os dados, eu não preciso agendar. Automaticamente, a Microsoft já vai lá no OnDrive de uma em uma hora e conecta na minha fonte de dados e faz a atualização dos dados para mim. Então, isso já é um ponto que eu consigo controlar. Eu não preciso. A mesma coisa de qualquer serviço online. Por exemplo, aqui eu estou conectado em duas datasets do GitHub. Eu não preciso, por exemplo, eu posso deixar, eu estou conectando diretamente, mas se eu quiser usar um gateway, na verdade, ele não é suportado aqui no gratuito. Mas, cada vez que eu estiver aqui consultando esses dados do GitHub, eu estou pegando os dados online da minha fonte. Nesse caso, a minha fonte seria o repositório do GitHub. Então, eu já consigo puxar dados online. Mas, caso seja, por exemplo, OnDrive ou seja em qualquer outro serviço, vamos dizer lá, por exemplo, um banco de dados do SQL na nuvem, o Azure SQL Database. Automaticamente, a Microsoft já faz o refresh para mim. Algumas fontes de dados serão de uma em uma hora, como é o caso do OnDrive, e o Azure SQL Database, por exemplo, é diário. Então, uma vez por dia, a fonte é atualizada. Às vezes, você precisa de um outro cenário atualizar mais vezes, aí você vai ter que utilizar o gateway para fazer isso. Mas, você consegue utilizar o grátis. Uma outra coisa que muita gente pergunta é como que eu compartilho essas informações. Porque você sabe que, olha só, se eu vier aqui para vocês e tentar compartilhar, ele vai já dizer na tela para mim, olha, você tem que atualizar para o Power BI Pro. Você pode ou tentar ele de graça por alguns dias, ou fazer um upgrade da sua conta. Mas, tem alguma outra maneira que eu poderia compartilhar essa informação com alguém? Visualizar para um site público, por exemplo? Tem uma maneira de fazer isso. Se você vier aqui no report e clicar nele, por exemplo, vamos clicar nesse do GitHub aqui, que ele é um pouco mais bonito. Vamos aqui no arquivo, ó, files, e aí ele vai ter essa opção de publicar na web. E eu gero um código. E aqui eu tenho um link público, ó. Se eu abrir aqui o Mozilla, por exemplo, vou pegar um outro navegador. Ele é um link público. Eu não estou conectado com o meu Power BI, não estou fazendo absolutamente nada. Mas isso já resolve um pouco dos problemas das pessoas. Quando ela quer, por exemplo, eu quero apenas um report bem simples, que eu vou divulgar na intranet da minha empresa. Não precisa ter muito frescura, pode ser bem simples, mas eu quero ainda assim poder publicar internamente. Mas não quero pagar uma conta, digamos, do Power BI. Você consegue fazer isso. E aqui você não perde nada dos filtros. Você está fazendo um filtro, você pode navegar nas páginas. Eu tenho aqui página de 1 a 5. Posso ir para a segunda. Então, eu posso vir aqui. E ele já me mostrar os dados. Então, você consegue fazer tudo isso. Então, fica aqui o relatório de vocês, tá? Além disso, pessoal, eu estou mostrando tudo aqui que eu estou me conectando online. Então, eu consegui compartilhar aqui. Se a gente voltar lá no nosso Power BI, você vê que você tem duas maneiras de fazer o compartilhamento. Uma é esse link com uma URL pública. E esse aqui, ele gera um iframe para você. Um código em HTML. E aí você consegue fazer a renderização na sua aplicação web, por exemplo. Mas lembrando, isso aqui é público. Se existe algum dado confidencial que alguém não possa ver, esse não necessariamente vai ser a solução para o caso de vocês. Isso aí vai depender muito da necessidade. Porque aqui, ele é público, ou seja, todo mundo vai poder ver as cinco páginas do meu relatório que eu tenho. Se tem dados sensíveis ali da minha empresa, eu não vou poder compartilhar com os usuários externos, né? E para finalizar, pessoal, por exemplo, eu tenho aqui um Power BI Desktop. Acho que vocês já conhecem, mas caso não conheçam o Power BI Desktop, querendo ou não, ele é o construtor de relatórios, né? É um aplicativo que você baixa no seu computador. Você, nele, consegue se conectar a todos os data sources disponíveis dentro da sua empresa ou fora, data sources online. E aí você consegue criar os seus relatórios. Depois que você criou o seu relatório com o Power BI Desktop, você faz a publicação na web. E aqui eu tenho um relatório bem simples. E eu só vou apenas publicar ele, tá? Então, eu só vou salvar ele aqui. Eu já previamente conectei na minha conta do Power BI. Então, eu vou salvar aqui no meu My Workspace. Ele está publicando o meu arquivo. Então, ele está agora conectando no meu serviço do Power BI e publicando essa informação. Legal. Deixa eu só voltar lá para a minha tela. Ops. Ops, ops, ops. Deixa eu tentar, ok. Deixa eu tentar voltar aqui agora para o meu Power BI. Ele já apareceu aqui, o dataset. Já tem aqui o meu relatório. E aí, eu também consigo fazer o agendamento. É claro, pessoal, que eu ainda não tinha configurado o gateway aqui para mim. Então, por exemplo, eu tinha um gateway instalado na minha máquina. Então, eu tenho aqui o Free Power BI. Muito simples. Ele vai perguntar para mim se eu quero adicionar o data source. E aí, ele vai selar o SQL Server. Qual é o tipo? Eu vou ter que informar o nome da minha máquina. Ou seja, SRV SQL 2017. O banco de dados é o DBA Self Service. Qual o modelo de autenticação? Aqui eu vou botar SQL Service. E vou adicionar. Uma única coisa que eu não fiz aqui. Eu vou criar um login, né? Vou criar um login de SQL Server. Para a gente poder se conectar nessa fonte de dados local. Eu vou dar permissão aqui total para ele, só para eu poder ilustrar. Só vou reiniciar aqui, mas esse não será o processo de vocês. Ele reiniciando, o que ele vai deixar? Eu já tinha previamente instalado o do gateway. Mas o gateway é muito simples, pessoal. Basicamente, ele é um next finish dentro de um wizard. Então, você vai bem simples. Invalid Credentials. Invalid Credentials. Ok. Só um minutinho. Agora sim, eu precisava habilitar a autenticação do SQL Server, né? Claro. Então, eu habilitei aqui. Deixa eu tentar salvar novamente. Legal. Agora, eu já consegui conectar. Então, agora que eu tenho o gateway instalado e configurado com o meu Data Source, eu consigo vir aqui em agendar as atualizações. Vou em Schedule Refresh. Ele, eu já sei, eu cometi um erro aqui, pessoal. Vocês não cometam isso. No gateway, para Power BI gratuito, eu posso instalar apenas o gateway personal. Eu, por erro meu mesmo, instalei o gateway enterprise. Então, eu deveria ter instalado. Eu tenho ele configurado aqui, mas deveria ter instalado ele pessoal. Você deveria, na verdade, instalar o pessoal e fazer aquela mesma configuração do Data Source, que nada mais é que uma ponte entre o meu ambiente local e o meu ambiente na nuvem. E aí, eu vou apenas fazer o agendamento das minhas informações. E aí, eu consigo ter mesmo um relatório que é on-premises, né? Que é mesmo dos dados que estão lá dentro da minha organização, eu consigo fazer o agendamento dele. Qual a diferença no modelo de agendamento aqui de atualização de dados? A única diferença vai ser que você não consegue atualizar tantas vezes que nem o Power BI paga. O modelo de atualização dele é menor. Um outro detalhe que é muito importante você lembrar também é que o número de registros que serão atualizados. Por padrão, no grátis, ele consegue atualizar, se eu não me engano, pessoal, tem que olhar na documentação, porque eles são números precisos, mas no pró, você consegue atualizar até 10 mil registros por segundo. No grátis, você consegue atualizar um número menor de registros. Então, existem algumas limitações, é claro, mas para pequenos relatórios, você consegue, suficiente aí, você consegue estar utilizando o Power BI gratuito. Então, a mensagem é, para tudo que a gente usou aqui, eu fiz, claro, todas as tarefas básicas, não fiz nada de avançado, compartilhamento, permissionamento, mas se você quiser começar com o Power BI, você pode testar ele gratuitamente dentro da sua empresa, subir um relatório, conectar em serviços online, sem gastar nenhum real. Então, é isso aí a mensagem que eu quero passar para vocês aqui. Então, vocês comecem com o Power BI, vai lá no powerbi.com, cria uma conta e começa a brincar com ele, fazendo os relatórios e subindo. E aí, se vocês acharem que é necessário, vocês conseguem, de fato, justificar a compra da licença para a empresa de vocês. Deixa eu voltar aqui. Bom, de novo, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho para vocês. A gente sabe que é um espaço curto, daria para falar muito mais aqui sobre Power BI. Mas eu fico aí à vontade para esclarecer dúvidas. Se vocês tiverem dúvida também, mas quiserem mandar por e-mail, fiquem à vontade e os PPTs e tudo mais vão estar disponíveis no meu blog. Obrigado, pessoal.